Fala, tropa! Pizza nova, sabor maravilhoso da forneiria, morango com leite ninho. Cola aqui na descrição pra pegar essa delícia aqui, vai! Vitória, o que que acontece depois, né? Depois eu vou pro Cruzeiro. Ah, já vai direto pro Cruzeiro. Tá pro Cruzeiro já, em 2000, já tá no Cruzeiro, né? Cheguei em 2002. 2002. Você fica no Vitória até 2002? É, fico até 2002, no primeiro semestre, depois eu saio. Aham. Não chega bem a volta dos caras, não, né? Vampirta, Vitória, não, né? Não, 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 não. Porque eu joguei com isso a conta, eu saio antes. E aí eu vou pro Cruzeiro, né, cara? Pra substituir quem? Sorim. Tentar substituir, né? Caralho! Olha aí. E eu fui pro Vitória pra substituir o esquerdinho, irmão. Esquerdinho. É, esquerdinho. Era o mesmo esquerdinho do... São Caetano. Não, não, não. É um que foi pra fora, né? Depois foi pro Porto. Sim. Pro Porto, pode querer. É um que era da Paraíba, esquerdinho da Paraíba. Carequinha, né? É. Cabelo Jim. Ah, cara. Cabelo Jim, sim. Esquerdinho. E depois eu fui pro Cruzeiro pra substituir. tentar substituir o Sorim. Cara, tu chega pra substituir o Sorim, que, pô, o Sorim... Ito. Botar um dos maiores itos da história do Cruzeiro. Sim, sim. Entendeu? E aí... Só que eu chego no Cruzeiro, cara, o grupo tá meio rachado, entendeu? É grupinho aqui, outro ali, outro aqui, outro aqui. E o treinador é o Marco Aurélio. É que o Cruzeiro é o que chega depois, né? É, o Marco Aurélio. E eu chego já meio que desconfiado, né, cara? Chegando em time grande assim, pô, no Cruzeiro, pô. Time renomado, tu chega... Nego já não dá, pô, esse aí que vai substituir o Sorim. Eu ouvi isso, né, cara? E eu na minha. Ouviu, né? É, claro. Ouvi na minha, pá. Marco Aurélio lá, Marco Aurélio o treinador. Depois eu vou te contar a história do Marco Aurélio. Marco Aurélio tem esse dedo aqui, não. Ah, é? Ah, é? Depois eu conto a história. Deixa eu contar isso aí. Aí eu fui... Pô, aguentei. Tinha aquela Copa dos Campeões, lembra? Copa dos Campeões no meio do ano. Então, aí eu cheguei pra jogar essa Copa dos Campeões. Perdemos a final, né? O Pai Sandu. Caralho, pode crer. Lembra essa final aí. Aquele maluco lá, o... Centroavante, goleador lá do Pai Sandu. Robigol. Robigol, é. Era o Jefferson, mané? Jefferson deu mole pra caramba. Que deu mole pra cacete. Novinho, né? Deu mole novinho, deu mole pra caramba. E aí... Mas eu fui bem. Rapaz, fui bem, pá. Aí foi indo. Aí começou o Campeonato Brasileiro. Tomou uma porrada do Fluminense aqui na estreia do Romário. Sim, boa. O Fluminense e o Beto, Maracanã-Lotá, tomou uma porrada. Aí depois o Marco Aurélio caiu, caramba. Aí veio o Vanderlei, em 2002, né? E quase ele classifica. E quase classifica. Foi o último campeonato, né? De ponto corrido. Nós não classificamos por causa de um gol. É, o último que teve, que tinha mata-mata, né? É. Aí quem entrou foi o Santos, né? O Santos que entrou. O Santos classificou em oitavo. Seria o Cruzeiro. Seria o Cruzeiro. É, isso aí. O Santos do Robinho e do Diego. Porque o Fluminense acho que ganha da Ponte Preta lá. Gol do Romário. Uhum. O Marinho olhou no retrovisor errado. O Romário, bum. Caixa. Aí o Vanderlei chega e monta o time. Já pensando em 2003, né? Já pensando em 2003, entendeu? Aí o Vanderlei manda alguns jogadores, afasta alguns jogadores, dispensa alguns jogadores e conta, ó. Vamos ficar aqui até o final do campeonato aqui, concentrado, pra gente ver o que vai acontecer. Aí não conseguimos classificar. Uhum. Mas nessa época você falou que ia contar a história antes do... Do Marco Aurélio. O Marco Aurélio é isso aqui. O Marco Aurélio não tem esse dedo aqui, né, cara? Isso. Tu olha bem, tu pá, pá, pá. E o Cris tá jogando. O Cris Zagueiro. Cris Zagueiro. Cris tá jogando. Aí o Marco Aurélio, o banco de reserva, o Marco Aurélio tá pro... Cris, pega o cinco, pega o cinco, pega o cinco. Só que aqui é quatro, né? O Cris tava pegando o quatro, pô. O cinco foi lá e fez o gol. Caralho. Pô, Cris, eu tô mandando pegar. Você fala, professor, o senhor tá falando mais no dedo, tem quanto aqui na mão? Quanto, é? Eu fui na mão, quatro, pô. Barulho pra cacete. Os barros não vão ouvir, porra. Caralho, pô. Eu tô só rindo aqui. Eu ri pra caralho no 20 anos. Tu tá rindo de quê, moleque? Falei, pô, professor. Levamos um gorro pro que tu tava aqui. Caralho. Aí ele ficou meio biado comigo que eu tava mais rindo. Pô, falei, não aguentei, professor. Depois eu fui na sala e falei, pô, professor, eu não ri por maldade o que o senhor falou, cara. Ele falou, ah, tu riu do meu dedo. Falei, pô, não tem como, cara. E eu nunca me liguei que o Marco Aurélio não tem esse dedo anelado. Eu também não. Eu demorei. Você vai ser um cara do lance, né? Tu nem sabia que tu não tinha um dedo? Caralho, meu irmão. Aí depois o Marco Aurélio saiu. Aí depois eu peguei, antes disso eu tinha pego ele no Vitória, entendeu? Mas um cara que me ajudou também pra caramba, o Marco Aurélio. Outro também que me ajudou também, o que faleceu, o Marco, é, o... Tava no voo da Chapecoense. Ah, o Caio Júnior. O Caio Júnior e tinha um outro, o Mário Sérgio. Mário Sérgio. Mário Sérgio era meu paizão. Trabalhou com ele no Vitória? Trabalhei, Mário Sérgio, trabalhei com ele, cara. Mário Sérgio também, porra, também tem história com o Mário Sérgio. Que ele, quando jogava, ele era o maluco mais louco do jogador. Pra caralho, mais louco, pô. Ele chegou no Vitória, cara, ele gostava de andar todo apertadinho, né? Todo apertadinho, assim, igual o fazendeiro, todo apertadinho. Como fazinho? É, igual o fazendeiro com botinho, caramba. Aí eu falei, cara, esse cara é treinador mesmo? E eu tinha perguntado ao meu pai. Meu pai viu ele jogar, eu nunca vi ele jogar. Ele era craque, meu irmão. Craque, craque. Essas coisas que o Ronaldinho, de dar par, ele já brincava. Esquece, ele falava, ele falava. Ele chegou, aí ele tinha a linguinha presa. Aí, moleque, você comigo, tu vai ser titular. Eu falei, cara, esse cara, pô, chegou, te acompanho. Tu vai ser, tu vai ser. Eu falei, beleza. Não, professor, tamo junto. Pode contar comigo aí pra ajudar o senhor. Ele era colecionador de arma, entendeu? É, então. Ele gostava de arma. Na época do Botafogo, ele... Gostava de arma, gostava de arma. É, andava armado. É, pô, gostava de andar armado. E tomava um gilo do caramba. Chegava ali, ó. Vai treinar lá, treina lá. Bastava treino coletivo, dava o coletivo assim. Largava, não dava falta. De ressaca. De ressaca, eu ficava deitado. Aí, me chamava, vem cá, moleque. Falei, fala, professor. Deixa eu treinar, cara. Ih, treinar o caralho, tu vai jogar, porra. Falei, pô, professor. Isso vai dar merda, os caras vão ficar. Quem manda é só eu, porra. Falei, tá, o que que o senhor quer? Vai fazer isso, aquilo. Falei, tá bom, posso ir lá pro treino? Então, vai lá. Aí, beleza, professor. Tamo junto aí, pode deixar. Aí, teve um dia que, pô, ele começou a pegar a bola e bater na bola, né? Ele só batia de três dedos. Aham. Aí, eu comecei a zoar. Falei, pô, quando o senhor jogava, a chuteira do senhor rasgava onde? Era só não de três dedos, que o senhor só sabe bater de três dedos. De chapa, o senhor não sabe. Colher de pedreiro, o senhor não sabe. Não, só de três dedos. Aí, pô, tu guarda de zoar, né? Eu falei, é, mano. O pai falava que o senhor jogou muito. Eu não vi. Teu pai falou, então ele sabe. Hoje, ninguém bate na bola igual eu aqui, não, Leandro. Falei, claro que não, pô. Mas era um cara que, pô, meu irmão, contava as histórias dele, o que ele aprontava, entendeu? Era da noite. Porra, ele era, né? Ele mesmo contava, ó. Era da noite, eu mesmo gostava da noite. Só que eu resolvia dentro de campo. Hoje, não dá pra fazer mais isso. Mas eu resolvia, sempre fui problemático. Ninguém gostava de mim, porque eu falava mesmo. Sempre fui assim. Então, ele cansou de dar a ideia. E muito inteligente. Essa parada, acho que a galera tinha medo dele, da arma. Tinha, pô. Tinha, ele falava mesmo. Porque teve uma época que ele diz que queria matar os outros, e o caramba, por ele ser assim. Falei, cara, o senhor é doidão assim mesmo? Então, eu trabalho lá na Tupi com o Gilson Ricardo, o Dê Aranha também. Os caras jogaram, né? O Gilson era repórter do Botafogo, cobria o Botafogo. E nesse time do Botafogo, que tinha o Dê, que tinha o Mário Sérgio. Caju, né? Caju, é. Era o time dos bandidos. O Jogurão, o Botafogo. E aí, estava até falando isso ontem no programa lá. Que o Mário Sérgio tinha essa parada de andar armado. E ele tinha um 38 de cano longo. Aí você tinha a mania, ele num ônibus. E ele falou assim, pô, o que o Dê estava contando é que eles iam... Aí Moré e Moreira, era técnico do Botafogo. Eles iam fazer jogo interior. E toda parada de gasolina, tudo e mais. Um jogador lá descia e trazia Coca-Cola e Fanta. E aí a Moré e Moreira falavam, pô, esses caras bebem refrigerante, que era tudo pra tomar. Coca com rum e Fanta com vodka. Os caras indo pra um jogo, e eu bebendo no carro. E que chegava assim, tocava um zaralho no ônibus. E o Mário Sérgio dava tiro no pro alto. Eu era doidão, pô. Tinha mania de ficar no vestiário, botando arma na cabeça dos caras, assim. Doidão, pô. Piroca. Mas era um cara, meu irmão. É, todo mundo da bola fala muito bem dele. Caralho, caralho. E era bom treinador, hein? É. Só que era maluco. É, só que era maluco. Tava comentando. Depois ele falou... Depois eu vi ele. Ele enxergava o jogo, mas era um cara que não tinha essa... Só que é o seguinte, é um cara que não tinha papo na língua, entendeu? Com dirigente. Com dirigente, entendeu? Então, por isso que ele não foi mais longe. Mais longe, é. Como treinador. Porque não tinha papo na língua. É, eu lembro que no Botafogo ele passou naquela... O Cuca sai, ele entra e depois o Cuca volta. Dez jogos. Dez jogos. Dez jogos. Dez dias. Três jogos. Eu acho que não foi nem dez jogos, não, cara. Não, foram dez dias, é três jogos. O cara que, pô, meu irmão... Perdeu os três. Não tinha papo na língua, entendeu? Aham. No futebol, meu irmão, tu tem que ainda... Às vezes tem que ceder, tu tem que, pô... É. E no futebol, às vezes tu não pode falar a verdade. É. Tem que mentir ou omitir algumas coisinhas, infelizmente, né? E ele ficou putaço com o Cuca. E ele falou, porque ele falava. Ele falava, ele falou. Ele falou. Ele falava, ele falou. Que se sentiu magoado, porque... Ah, esquentei... Esquentei aqui o lugar. O lugar, porque... Cara, que... Ó, resenha raiz. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.